Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça restabelece eliminar para que associações civis prossigam na recuperação judicial. O colegiado deu parcial provimento a agrávio interno interposto pelo Grupo Educação Metodista e por maioria permitiu o prosseguimento provisório da recuperação judicial da instituição, o que revogou decisão monocrática que impedia o procedimento. O colegiado considerou que as associações civis sem fins lucrativos, mas com finalidade econômica, como as que integram o grupo, podem apresentar pedido de recuperação. O grupo teve o pedido de recuperação judicial deferido em primeiro grau. Porém, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul revogou o deferimento sob o fundamento de que a recuperação não se aplica às associações civis. Contra essa decisão, o metodista interpôs recurso especial cujo efeito suspensivo foi deferido ainda no Tribunal de Origem, a fim de que a recuperação prosseguisse até o julgamento do recurso pelo STJ. Porém, um banco credor do Grupo Educacional entrou com pedido de contracautela para caçar o efeito suspensivo e impedir o andamento da recuperação, o qual foi inicialmente deferido na Corte Superior. No agravo submetido à quarta turma ao requerer o restabelecimento do efeito suspensivo, o grupo metodista sustentou que a paralisação da recuperação judicial causará a falência da associação, prejudicando 2.700 funcionários e 18 mil alunos. O ministro Luiz Felipe Salomão, cujo voto prevaleceu no julgamento, comentou que esse tema divide o entendimento da doutrina e da jurisprudência, o que basta para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso especial interposto pelo metodista, um dos requisitos para eliminar que concede efeito suspensivo. Para Salomão, existe o risco de lesão grave e de difícil reparação, conforme a descrição da situação emergencial apresentada, preenchendo-se assim o outro requisito do efeito suspensivo. Foi apontado que a suspensão do processo de recuperação inviabilizou o pagamento de salários e planos de saúde dos colaboradores, bem como levou ao fechamento de alguns colégios em diferentes regiões do país, o que demonstra a relevância da questão no âmbito social.